Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Uma segunda-feira abençoada pra vocês. Uma semana mega produtiva e vamos pra cima porque foguete não tem ré. Tô aqui fazendo minha caminhadinha matinal na terra do tio Sam, Boca Raton. Aqui é meio vazia esse mesmo, você não vê gente na rua não. Mas é pra shopping, na rua você vê pouca gente, eles andam muito aqui é de carro. Mas ontem eu tava no shopping e olha o bonezinho que eu ganhei, bebê, de um brasileiro que eu conheci aqui. Quali Sucatas, aproveitar pra mandar um abraço pro meu amigo Júnior, meu amigo Jota e meu amigo Juninho. Os maiores sucateiros do Brasil, quiçá da América. Então meu filho, chama na Quali que os homens chamam no Pix. Abraço pra geral e bora pra praia que hoje é feriado, tem base. É meu filho, quando o povo fala que o mundo aqui é diferente é porque é mesmo, tá? Olha a pista de caminhada que eu tô, olha isso aqui. Já deu um trotezinho, uma corridinha ali, mas olha a pista de caminhada. Olha que luxo, agora o mais interessante, olha o jardim, olha isso. E é público, tá? Isso aqui quem olha é o governo. Não tem casa aqui perto, não, isso aqui é público, na beira de uma rodovia. A grama dá vontade de comer. Ou vontade de mastigar como um cavalo, mas que troço bonito e bem cuidado, tá? Quanto é um negócio. É de chocar. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, eu tô meio embasbacado com algumas coisas, viu? Olha. Morning. Nenhum. Minha irmã fala. Que é que eles não gostam muito de cumprimentar os outros, não. Mas eu não vou parar, não. A única coisa que eu sei fazer e falar inglês é good morning, good night, good evening. Excuse me, I'm sorry. Então esse aqui, me I'm sorry. Vou continuar cumprimentando. Quem não quiser que fique calado. É, bebê. The field beach. Ah, olha só. Que troço top. Desse lá de cá. Sou brasileiro. Aí o povo joga a bola, grita, briga, xinga. Faz tudo. Desse lá de cá, sou americano. Esse fica mais parado que oito bonecas. Olha aí pra você ver. Eu falo que o brasileiro é um ser humano a ser estudado, meu filho. O bicho pega. Aí, a música dos brasileiros. Do lado de cá, note música. Note, nada. Mas a praia é linda. The field beach. Não dá play, né? Sim. Go, papai. Go, papai. Obrigado.